Cada vez que eu te vejo, meu amor Eu fico com saudade do seu sabor E eu sei que você não vai ficar comigo assim Mas por favor não vai demorar Sem o meu beijado de mim Fica comigo, vivo sem futuro No lugar escuro, é só chorar Não me deixa sozinho, me dá um beijinho É só que eu quero te abraçar Fica comigo, vivo sem futuro No lugar escuro, é só chorar Não me deixa sozinho, me dá um beijinho É só que eu quero te abraçar Cada vez que eu te vejo, meu amor Eu fico com saudade do seu sabor Eu sei que você não vai ficar comigo assim Mas por favor não vai demorar Sem o meu beijado de mim Fica comigo, vivo sem futuro No lugar escuro, é só chorar Não me deixa sozinho, me dá um beijinho É só que eu quero te abraçar Fica comigo, vivo sem futuro No lugar escuro, é só chorar Não me deixa sozinho, me dá um beijinho É só que eu quero te abraçar Na 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL